Música O concurso da queima do alho busca manter viva essa tradição por meio da culinária caipira. Cada comitiva apresenta o seu próprio cardápio. A comida tá boa? Boa demais. O que tá mais gostoso aí? Tudo. Tem um ingrediente que tá melhor, não tem? Tudo tá bom e essa parofinha aqui tá boa. O fogão tem que ser a lenha. Na panela, arroz com carne de sol, mandioca, feijão tropeiro, paçoca com carne seca socada no pilão. Mas de todos os ingredientes, existe um que não pode faltar. Alho. O alho é o tempero principal dessa comida. É, o nosso arroz é arroz tropeiro, né? Bem queimado no alho, bem cheio de alho mesmo. Música Eu nasci na fazenda, fui criada na fazenda e pra mim é um paraíso. Às vezes muita gente trata essa expressão de caipira como se fosse uma pessoa que não soubesse nada, né? Mas é diferente, tanto o povo da cidade como o povo da fazenda, do campo. Tem uma cultura diferente, tem um saber diferente. Sou caipira baiano, agora sou caipira mato-grossense. Caipira tem uma comida mais forte que o povo da cidade? Como é que é? Não tem comida mais forte do que mocotó com rapadura. É o que eu gosto de comer. A rapadura, ela tem fósforo, ela tem potássio e ela tem mais outra coisa, ela tem lisina. Que serve pra isso aqui, pra pele. É que nos dá a pele firme, segura. Fortalece muito. Fortalece muito. Sou bioquímico também, por isso que estou falando assim. Música E é uma festa que ela está só evoluindo. Cada ano ela evolui mais. A festa é muito boa e o ano que vem eu estou de volta na festa. A gente é bom demais. Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON